bom dia galera cheguei com mais um vídeo tá chegando agora no canal conexão animal não me conhece meu nome é jano dantas então chegou aí já arrocha o dedo do like aí se inscreve ativa o sininho hoje a gente tá aqui na grande amiga Ernesto é eu vim lá trazer meu tio aqui para tirar a medição da maternidade ver se dá certo aí a gente fazer uma parceria ver quanto é que fica cada maternidade como é que dá para gente fazer aí ver que fica quanto a maternidade fica aí como é que a gente vai dar para fazer tá bom então é você aí também que precisa de suplementos seus animais rações de gerais é com meu amigo genio sair do rações de cia localizado na rua me freire número 360 do lado da panificadora BR você também que tá montando sua criação de suínos agora não sabe como fazer não tá perdido aí a gente faz um projeto aí de criação de suínos de 10 baia 8 baia 4 baia entendeu nesse projeto vai tudo tabela de vacinação completa tabela de ração completa da tabela de desenvolvimento do animal estação de tratamento de esgoto uma tabela de todo o material que você vai usar quanto de tijolo quanto de areia quanto de cimento também a gente manda aí também você querendo aí um biodigestor para você reaproveitar os influentes aí os dejetos dos suínos entendeu tudo isso aí vai no projeto projeto completo tudo que você precisa para montar ou melhorar a sua criação de suínos vai nesse projeto tá bom então eu trouxe meu tio aqui a gente vai ver se a gente consegue aí é começar a construir as maternidades num valor mais acessível porque o que o que mata para a gente aqui que é do interior aqui onde a gente mora em algumas localidades é o frete né porque tem umas empresas aí que que vendem as maternidades muito boa mas o que o que fica pesado é o frete que fica aqui para mim região aqui dependendo do lugar fica 2.600 2.800 2.700 e fica muito pesado comprar as maternidades esse valor pessoal para quem não viu o outro vídeo a maternidade dessa daqui que foi meu amigo Chico que fez é foi o Chico de João Câmara que fez a maternidade aqui eu particularmente não achei diferença alguma no que as empresas grandes aí é vende a diferença tá no no valor que foi muito mais bem acessível o Ernesto com a experiência que ele tem aqui é também cortou cortou gastos aqui fazendo o curso de alvenaria e isso também já corta gastos já e tudo tudo isso que você puder fazer para diminuir o valor do material que você tá comprando melhor ainda porque eu falei no vídeo o que o problema é o preço do frete o preço da maternidade para chegar até aqui entendeu então você pegando um soldador experiente é para fazer ou comprando ou podendo comprar no valor mais acessível como seu Chico aí de João Câmara aqui no Rio Grande do Norte faz fica bem melhor eu trouxe meu tio aqui ele tirou todas as medições olhou tudo aqui e ele disse que desenrola fazer entendeu então ele vai fazer um orçamento de material e vai ver por quanto dá para ficar entendeu a janu mas eu moro muito longe não dá para falar não dá para ir buscar aí entendeu dentro dos projetos que eu falei que eu falei dentro dos projetos que a gente vende também vai esse projeto da maternidade tem esse projeto lá em PDF entendeu então você você não for muito longe não tiver como ir buscar ou achar melhor fazer você compra o projeto com a gente de oito baias quatro baias é ou dez baias que vai esse projeto em PDF da da maternidade todas as medições todo tamanho procura um soldador experiente e manda fazer entendeu a você pode até dizer assim a janu vai vender a maternidade tá ensinando como é que faz dentro do projeto não a gente tá aqui para ajudar né eu sinto de símbolo é mais acessível você pegar pronta você querendo me buscar você vem se não você compra o projeto e com pega um soldador experiente e manda fazer aí fica o critério de cada um entendeu a gente tá aqui para dificultar a ver ninguém tá aqui para ajudar o intuito do canal é esse ajudar quem quer desenvolver esse pouquinho aqui já já na ração aqui ó esse comedor também é muito bom é com tambor corta muito gasto se eu não me engano o seu chico lá falou que esse grande ficava 400 e o menor ficava 350 esse comedor entendeu você tem em vista que eu acho que o industrial o pequeno do industrial é 700 e o maior do industrial é daquele comedor automático industrial fica 1.200 esse porquinho aqui recém apartado 30 dias de vida é tem uns aqui que é filho do 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 duro com pietrão o porco maior e tem outros que é filho do lajoa e tem um filho pietrão porque o Ernesto aqui tem três reprodutores tem quantas matrizes 17 matrizes e três reprodutores então ele tira aqui do jeito que ele quer do jeito que ele quer tirar os animais aqui ele faz o cruzamento e tira do jeito que ele quer aqui tá bom esse animais aqui é muito concorrido também pegar com ele aqui animal tanto que eu falei agora com ele porque tu tem um pessoal do canal aí querendo os animais de engorda mas no momento ele não tem que ele tem uma encomenda de mais de 30 animais agora para entregar para engorda entendeu para reprodução também é muito concorrido que é isso o cara tem genética tem qualidade fica muito fácil de vender os animais a gente vai vai depois tirar também essa remedição dessa maternidade de gestação entendeu para quem quiser também isso aqui fica muito mais mais viável por causa do ferro entendeu porque o ferro lá da 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 maternidade é liso esse aqui já pode ser desse desse outro que que é mais como é o nome desse ferro aqui é o varão de construção normal isso aqui entendeu então fica fica assim a gente vai trazer um vídeo aí depois explicando quanto é que vai ficar a maternidade ele vai fazer o orçamento essa semana já passa para mim quanto é que fica uma coisa da maternidade e é isso entendeu quem quiser vem buscar a gente vai tentar fazer aqui para para vender e quem não quiser compra o projeto e procura um soldador experiente aí manda o cara fazer entendeu tendo todas as remedições tudo direitinho tudo bem feito um soldador experiente desenrola entendeu então a maternidade é muito importante para o animal ficar longe do solo para não pegar bactéria sendo que a maioria das doenças hoje do 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 chão da bactéria e também é para evitar mais que a porca mata os animais é assim que funciona entendeu então esse é mais vídeo trazendo espero que vocês gostem um forte abraço a todos com deus